Eu também, tava meio gripado, mas já passou É, coisa aí que acontece Melhorou, né? É, melhorou A gente liga pra você, você não responde Aí eu falei, ah, eu tô apelando a Patrícia Mas você tem que ligar no meu celular Você tá ligando pra onde? Você... Eu não tenho teu celular Então anota aí Peraí, peraí, peraí 9, 9, 9 Oi, pera Ô, Silvão, você não liga pra gente? Não lembra que tem as duas irmãs velhas? Aqui, tudo ruim? Mas vocês ficam aí no Rio Nunca vêm pra São Paulo, né? Quando vocês vêm pra cá? Mas eu aqui em São Paulo Vai, vim pra cá, vai ter papo Aí ele só faz vocês Aí A Patrícia falou que foi muito bom aí com vocês, né? A Patrícia falou, mas como é que você se esquece quando lembra? Daqui a 5 anos vão lembrar de novo Então anota meu celular Tá boa? Aí ele tá boa? Tá sim Aquele jeito dela Aí a tua mamãe tá bem? Ah, vai e volta, né? É, você também ruim, né? É, mas quem tá aqui é o Maurício Ô, tia! A Patrícia tá falando com o que, hein, Carita? Isso, brincadeira pra... Tá bom?